O item 21, processo 48.500.854.203.12. Estudo das restrições normativas à adoção de alternativas de menor custo global para o atendimento de unidades consumidoras. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em 11 de dezembro de 2012, na ocasião da 47ª reunião ordinária desse colegiado, decidimos autorizar o compartilhamento da subestação de 138KV, a qual atende o complexo industrial da Nestlé e da Dairy Partners DPA, situado em Araras, no estado de São Paulo, por meio da interligação da nova unidade industrial da PDA, mediante um ramal em 13.8KV, o qual passará por túnel ou galeria existente no subsolo da avenida municipal, que perpassa o complexo industrial. E o despacho 3.941 trouxe essa decisão. Além disso, a diretoria colegiada determinou, então, a SRD, a instrução de processo para avaliar e revisar eventuais restrições normativas à adoção de alternativas de atendimento de menor custo global, com a prevista no inciso 1 do artigo 16 da Resolução 414. E por meio do Memorando 80, de 6 de março, a SRD solicitou à Procuradoria Federal, na ANEL, a avaliação jurídica sobre o assunto. Em 8 de maio de, então, a Procuradoria emitiu o parecer 248, e que concluiu pela possibilidade de ANEL autorizar a implantação de novas redes particulares, desde que o interessado em construir a rede particular disponha de algum título jurídico válido que lhe assegure o uso da área necessária para tanto. Observe-se sobre o ponto de vista técnico e o critério também de menor custo global. E a SRD e a SCT, pela nota técnica 58, nota técnica conjunta, de 12 de junho, concluíram que os regulamentos editados pela ANEL não restrigem a adoção de alternativa de atendimento de menor custo global nos processos que tratam de autorização de redes particulares pela agência e o relatório. A Procuradoria examinou um pedido de parecer da SRD a respeito da possibilidade da ANEL autorizar a implantação de novas redes particulares. Isso aqui era uma discussão que, na verdade, a Procuradoria já reafirmava pareceres anteriores de que o artigo 71, decreto 5163, ele não vedava a autorização para a implantação de novas redes particulares, embora permitisse que essa matéria de fato fosse objeto de regulação por parte da ANEL que o fez no artigo 16 da Resolução 414. O que a Procuradoria tratou nesse parecer foi dizer que, de fato, existe a possibilidade, se a ANEL se entender, de autorizar novas redes particulares, só que algumas questões têm que ser levadas em consideração. Uma é que o interessado precisa dispor de um título jurídico válido que assegura a ele o uso da área necessária para a passagem dessa rede particular e também que, do ponto de vista técnico, seja observado o critério de menor custo global. Levando em consideração esses pontos, a matéria fica, de fato, sujeita ao juízo discricionário da ANEL. Na discussão do processo, a diretoria da ANEL determinou ao SRD avaliar a revisão, avaliar e possível necessidade de revisão e eventuais restrições normativas da relação de alternativa de atendimento de menor custo global em processamento relacionada à conexão de consumidores mediante autorização de redes particulares. As análises das duas áreas técnicas, SRD e SCT, abrangeram as resoluções normativas 229, de 2006, e 414, de 2010, e que o entendimento da área poderia contemplar alterações que atenderiam, então, à jurisprudência consolidada nos processos que a diretoria colegiada autorizou à existência de redes particulares, ou seja, não precisaria de novo ato regulatório. E no estudo, a superintendência considerou o posicionamento da Procuradoria Federal, no parecer 248, pela possibilidade de ANEL autorizar a implantação de novas redes particulares, desde que o interessado em construir a rede particular dispõe de algum título jurídico, e que observe, então, do ponto de vista técnico, o menor custo global. E tal entendimento está alinhado com a jurisprudência da ANEL na análise de pleitos de autorização de redes particulares. Segundo o artigo 1º da 229, a norma objetiva estabelecia as condições gerais para a incorporação das redes particulares conectadas aos sistemas elétricos de distribuição, ao ativo imobilizado em serviços aos concessionários ou permissionários do serviço público de energia elétrica. E as áreas técnicas observaram que a ANEL já possuía vasta jurisprudência administrativa sobre a possibilidade de agência autorizar a implantação de rede em caráter privado em áreas de terceiros, inclusive públicas. Isso porque a ANEL já decidiu que a disposição contida no parágrafo 1º do artigo 7º da resolução 229 de 2006, de que após 31 de outubro de 2006, serão instaurados processos administrativos de autorização de operação e manutenção de redes particulares existentes. Não alcançava as novas redes, mas tinha o objetivo de regularizar o passivo existente. E baseado nessa jurisprudência administrativa, a SRD e a SCT consideraram a inclusão de artigo na resolução 229 com a seguinte redação, é que a ANEL poderá, a seu critério, autorizar a propriedade de rede particular com base em solicitação de responsável por unidade consultora conectada ao sistema de distribuição e justificativa técnica e econômica. Segundo a área técnica, os pleitos de autorização de redes particulares envolvem características demasiadamente peculiares de cada caso. E sob essa perspectiva, a inclusão desse dispositivo de caráter geral na 229 não seria apropriada pelas seguintes razões. Primeiro, a resolução objetivou regularizar o passivo de redes particulares existentes à época de sua edição e não regulamentar processos de autorização para novas redes. Ou seja, não é finalidade da 229 regulamentar o processo de autorização de novas redes. A ANEL possui histórico de decisão a respeito do tema sobre a possibilidade de autorização de passagem de redes privadas em áreas de terceiros. As áreas técnicas, particularmente SCT e SRD, uniformizaram o procedimento de instrução de processos que envolvem pleitos de autorização de redes particulares, que os tipos de redes particulares passivos de autorização estão definidos nos regulamentos vigentes e na jurisprudência administrativa da Casa. Exceções que a jurisprudência mostrou serem muito diversas devem ser analisadas considerando as especificidades técnicas, econômicas e jurídicas do caso. E que o número de pleitos de autorização de redes particulares com passagem em áreas públicas ou de terceiros não justificaria a edição de regulamento para tratar do tema. Para isso, ilustrado nos últimos três anos, foram apenas oito pedidos. Em relação, então, a 414, a SRD estudou eventual restrição normativa relacionada ao conceito de unidade consumidora no termo do artigo 2º, que é do inciso 85 do artigo 16. A jurisprudência administrativa da ANEL, relacionada à passagem de instalações privadas por área de terceiro, inclusive pública, para atendimento de carga de uma unidade consumidora ou para viabilizar o compartilhamento de substituição entre unidade consumidora, já concedeu tratamento particular em relação ao comando do caráter geral que consta no artigo 2º e no 16º a 414. Especificamente quanto à passagem por área de terceiros, a diretoria da ANEL acolheu o entendimento do diretor relator do processo no sentido de que a finalidade que se busca resguardar no artigo 16 é conter restrições ao exercício do direito de propriedade de terceiros não beneficiados por compartilhamento, feito em favor de determinados particulares. Esse entendimento foi confirmado pela Procuradoria no parecer de 2012, de número 248, que concluiu pela possibilidade de ANEL autorizar, então, a implantação de novas redes particulares, desde que o interessado em construir a rede particular, é o que já foi dito aqui na sessão, tem, então, um título jurídico da área e observe o menor custo global. Dessa forma, as decisões tomadas pelo ANEL já esclareceram sobre a finalidade da regra geral, que está na 414, sendo, portanto, desnecessário o regulamento específico. Assim, verifica-se no exame do processo que o regulamento vigente relacionado às redes particulares possui regras gerais que permitem avaliar o pleito submetido ao ANEL, cuja instrução deve considerar as especificidades técnicas e econômicas de cada caso. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00, 08.54.2013.0.12, voto por arquivar o processo instaurado com o objetivo de avaliar e revisar eventuais restrições normativas à adoção de alternativas de atendimento menor custo global para análise de pedidos de conexão de consumidores mediante autorização de redes particulares, por considerar que o regulamento vigente relacionado ao assunto possui regras gerais que permitem avaliar os pleitos submetidos ao ANEL, cuja instrução deve considerar as especificidades técnicas e econômicas jurídicas de cada caso. E essa decisão vai alinhada com o nosso princípio de desburocratizar, de simplificação e, na medida de possível, evitar ficar editando novos atos normativos sem uma necessidade contundente. Em discussão, portanto, ninguém precisa ficar frustrado porque não editamos o regulamento. Não é isso? Muito contrário. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E, propriamente, é um candidato que decidiu por arquivar o processo em função do que foi recomendado pelo relator. Próximo item. Próximo item.